A gente mete uma pessoa por uma postagem de fez, a gente faz o feriado com uma pessoa por uma frase de exato E o Senhor veio por nós, de tão longe, de tão alto, para morrer, não foi por uma frase de fez Foi por uma alma interna E nessa noite o teu amor nos constrange, podemos ouvir o Senhor clamar hoje, igual o que ele clamava pelo filho Pai, que o Senhor possa derramar amor sobre a nossa igreja Que antes de ela ser conhecida como uma igreja bonita, uma igreja grande, uma igreja rica, você não confunde o objetivo Aquela igreja querendo o amor